Olá amigas, tudo bem com vocês? Meu vídeo aqui de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado. Eu sou a Michele, hoje eu vim compartilhar com vocês uma torta baileirine piscina com creme de queijo maravilhoso e calabresa. Vamos comigo para essa receitinha que eu vim compartilhar com todo o meu amor, com todo o meu carinho para o teu passe-venda até mesmo para os teus convidados. Bora comigo para essa receitinha? Torta na forma baileirine de bolo piscina com creme de queijo e calabresa. Nós vamos precisar, eu já vou colocando todos os ingredientes aqui. 50 ml de óleo, 3 ovos, 150 ml de leite, 2 xícaras de 200 ml de farinha de trigo, 1 colherzinha pequena de sal, aqui eu vou estar batendo por 2 minutinhos e depois eu coloco o fermento. Pronto amigas, aqui eu já desligo, deu 2 minutinhos, vou estar colocando o fermento em pó e vou estar batendo mais 2 minutinhos. Pronto amigas, agora eu já bati 2 minutinhos, agora eu vou untar a assadeira e levar na assadeira. Aqui agora eu vou estar com a minha assadeira baileirine de bolo piscina, 20 cm de diâmetro, eu vou estar untando ela. Eu vou estar untando com desmoldante top, top, tá? Se você não tiver o desmoldante, eu estou falando a marca também porque vocês sempre perguntam. Você pode untar com óleo e farinha de trigo, o desmoldante não precisa de farinha de trigo, você dá umas 3 borifadas, chacoalha o desmoldante e dá umas 2, 3 borifadas boas e ele não tem necessidade de você untar com farinha de trigo, tá? Aqui eu vou estar despejando a minha massa da torta. Vou estar colocando tudo aqui na assadeira, bem uniforme. Pronto. Vou estar batendo para tirar uma bolha de qualquer bolha de ar. Vou levar no forno em 180 graus por 25 a 30 minutos, até que eu coloco um palito e ele sai sequinho ou uma ponta de um garfo, tá? O creme de queijo nós vamos precisar de 400 ml de leite, uma colher de queijo parmesão ralado, uma colher de margarina, uma pitada de sal da sua preferência ou a gosto, quatro colher de farinha de trigo, 200 gramas de queijo mussarela ralado. E na panela eu vou trazer a manteiga. Deixa no fogo baixo, não deixa no fogo alto. Aqui eu vou deixar a manteiga até derreter. Vem de preferência com um fuê ou uma espátula de silicone. Vou colocar a farinha aos poucos na manteiga. Comece a mexer. Logo em seguida, venha com o leite. Aqui eu vou mexer até engrossar agora. Pronto, olha, aqui o nosso creme já está começando a engrossar. É nesse momento que eu venho com o queijo mozzarela. Eu coloco e o queijo parmesão. Aqui agora você não para de mexer, porque ele vai engrossar junto. Aqui agora você coloca o sal. E mexe mais um minutinho e está pronto, olha. Pronto, olha. Aqui eu mexi por mais dois minutinhos. Eu coloquei o queijo. Ele já está desgrudando do fundo da panela. Ele não criou gruminho. Ele está perfeito. Agora nesse exato momento eu já posso desligar e reservar para mim colocar na torta. Aqui eu tenho calabresa cortada fininha. Eu tenho um romo de calabresa bem grande, tá? E eu cortei bem fininha. E aqui eu tenho azeite. E nós vamos estar fritando essa calabresa. Na panela eu vou estar colocando um fio de azeite. O suficiente para fritar a calabresa. Vou deixar o fogo médio. Vou fazer assim para pegar bem a calabresa. O azeite e vou começar a colocar a calabresa. Como eu cortei bem fininha, ela vai fritar bem rápido. E você não pode deixar ela queimar. Você vai dar tipo uma pré-fritada nela. Porque a calabresa, ela não tem necessidade de você fritar demais. Então, deixa o seu fogo baixo. Vem com alguma coisa que você se sinta bem. E vai virando. Se não der certo assim, você não se der bem assim. Igual estou virando aqui com um pegadorzinho. Você pode ir virando e vai colocando aos poucos. Você pode ir virando com uma colher, com uma espumadeira, com uma espátula. Ó, gente. Está no fogo baixo e já fritou. Porque eu cortei fininha. É isso aí mesmo. Aqui agora eu já vou tirar e põe as outras. Até terminar de fritar. Aqui agora eu vou estar tirando essas primeiras calabresas que eu já fritei. Olha como que elas ficam. Não pode ficar queimada não. Por isso que se você cortar fininha, olha, você tira assim. E vou estar colocando as outras. Até eu terminar de fritar. Pronto. Aqui eu já pré-fritei a calabresa. Por que eu pré-fritei? Porque eu não fritei para ficar muito torrada. Ainda mais que eu cortei fina. A calabresa, ela não tem necessidade. Então aqui agora eu já vou reservar para apanhar na torta. Migas, nossa torta ficou pronta. Eu já desenformei. E ela ainda está morninha. E agora eu vou estar recheando ela com os nossos guecheios que já ficaram prontos. Amigas, eu já vou estar recheando ele aqui com o nosso creme maravilhoso. que nós acabamos de fazer. E eu vou estar colocando aqui. Coloca com uma concha, tá? Sempre com calma. Tudo que é feito com carinho dá certo. A gente não pode estar fazendo assim correndo, tem que estar fazendo bem com carinho, para ficar perfeito o seu trabalho, para o seu cliente, ou até mesmo tudo que a gente vai comer, fazer com carinho e com amor, né? Esse bolo é grande, ele é 20 centímetros de diâmetro, então esse creme ele fica bem recheado, viu? Fica bem recheado com esse creme de queijo. Pronto, amigas. Aqui, ó, já coloquei todo o creme. Agora a gente vai fazer a decoração. Aqui agora eu vou estar decorando ele com a calabresa. Olha, você vai usar a sua criatividade, tá? Você vai vir com a calabresa. O bom desse bolo, que se você for entregar para o teu cliente, você terminar de fazer ele e dar uma esfriadinha, você pode esquentar ele no micro-ondas e entregar numa marmita, numa vasilha especializada para o seu cliente. E lá também o seu cliente pode cortar as fatias e esquentar na hora de comer, tá? Então ele é um bolo muito bom. Aqui, ó, eu vou usar a minha criatividade e eu vou intercalando com calabresa. Você vai colocando a calabresa assim, ó. Desguei. Tá vendo? Você não põe ela deitada, põe ela em pé. Mas, ah, minha, eu posso pôr ela deitada? Pode, mas aí você vai usar a sua criatividade. Você sabe como eu falo nos meus vídeos, o cliente, ele come com os olhos também, né? Só o sabor não, tá? Então eu vou colocando aqui, vocês vão ver aí. Pronto, migas, aqui eu já terminei de colocar e eu ainda vou decorar com um pouquinho de tomate cereja cortado. Então eu vou procurar aqui nesse meinho fazer uma florzinha. O meu tomate cereja. Pronto. Aí eu vou dar uma intercalada também com algumas azeitonas aqui no meio, tá? Aí você usa a sua criatividade. Se o cliente gosta de azeitona, você vai colocar a azeitona que também ele vai gostar, né? Ah, minha, e essas godelas de tomate? Você vem na lateral aqui. E deixa as pontinhas delas pra fora e arruma aqui também. Tá bom? Vou terminar aqui e vocês veem como ficou. Amigas, assim ficou a nossa torta piscininha bailerine de calabresa com creme de queijo. E ficou maravilhosa. E eu vou estar experimentando aqui pra vocês essa belezurinha, como sempre. Eu não vou deixar de experimentar. Vou virar aqui pra dar uma cortadinha. Como eu tô virando de frente aqui pra vocês, o que eu gosto de cortar de frente... Hum... Falar nada, né, amigas? Imagina o cheiro que tá... Olha... Olha que belezurinha. Pera aí, eu vou colocar aqui. E eu vou trazer essa calabresa aqui. Imagina o teu cliente abrindo um lanche desse. Uma torta dessa. Olha que delícia. Olha aqui, amigas. Olha o creme de queijo. Para tudo, né? E essa massa dessa torta. Olha a massa. Hum... Ai, eu não vou deixar de experimentar essa belezurinha. Ai, que delícia. Olha. Hum... Hum... Amigas do céu. É só vocês fazerem essa receita. Ah não, tá caindo até a cascata aqui. Olha. Olha que massa. Olha essa massa dessa torta. Olha, amigas. Olha. Ah não, vou experimentar mais um pedacinho. Que delícia. Hum... Que delícia, amigas. Olha que belezurinha. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando essa receita maravilhosa. Dessa torta com creme de queijo e calabresa. Vou deixando para vocês o meu carinho. E uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. E sobre tudo isto, revestir voz do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu vou deixar essa powźdั้ruction. E o vínculo da perfeição. Eu vou وbrar tudo o vínculo da perfeição. Então lembre o vínculo da perfeição. E as não vou gostar.